Voltamos Aventura do baguete Let's go Bora lá A Escócia tá em maus lençóis lá É mano, eles tão lá só chorando Eu confesso que eu quase sinto pena Puxa de canhão Mas infelizmente Nossos oito barcos de transporte Não são suficientes pra Colocar exército lá e Fodendo Se bem que se o nosso barco Tivesse do outro lado ali Talvez ainda dava Talvez É, mas não tá, então não tem como É, não Não tem o que fazer lá Vamos soltar, vamos ficar de olho aqui só pra Garantir que esses caras não tão fazendo zoeira Agora a gente coloca os exércitos ali em cima pra pegar a grana Fazer looting aqui Sai daqui, sai O foda é quando você tá lá bem de boa fazendo um cid Com um pouquinho de atrito e chega os aliados com 50 caras soldados É o que mais é Cara, peraí Por que que o Estado dos Papais mandou um insulto pra gente aqui? Qual é, bicho? Ah, é verdade Eu cliquei ok como sempre Mas eu não li agora que eu tô vendo Não tem nem motivo Ah, ele se sente ameaçado pela gente A gente é os mais amiguinhos dele, pô Não E ele se sente ameaçado pela gente Tá certo, é verdade A gente vai declarar a guerra não sei É, a gente é o que tem mais cardeal Será que é por causa disso? E é que a gente tem mais influência também Ah, não sei Ele tá com invejinha Cara, virar líder da Cúria não é ruim A gente pode pensar nisso Não é ruim É, e é muito fácil pelo jeito, mano A França já começa com 3 cardeal E o aumento de influência da França é muito absurdo Sim, e dá um diplomata a mais Enfim, a gente pode pensar nisso aí Vou despausar Tem mania de ficar pausando, tá? Você pode brigar com a minha conta disso Vamos lá, evento Ganhar um ponto de... What? Porra, não veio nenhum evento pra mim, mano Quero evento O nosso rei Não, o Luiz Nossa Uou, pera aí Isso é legal É um evento bom O nosso rei A gente vai pagar 75 pontos administrativos Pro Luiz ganhar 1 De... Pontos administrativos Isso vale a pena Seriam 75 meses pra ele pagar de volta 75 meses seria o que? Um pouco mais de 5 anos 6 anos Seria mais isso Ele tá com 22 anos Deve que ele vai pegar o trono com mais ou menos uns... Uns 30 Uns 30 Ele vai pagar Acho que vai Ou ele ganhar 1 de ponto militar Ou ele ganhar... Ou a gente perder 100 de prestígio Dado... Não Dado que a primeira ideia Que a gente vai pegar É uma ideia militar E dado que ele é uma porcaria De pontos militares Eu acho que eu vou pegar pontos... Eu vou... Acho que eu vou pegar Esses pontos militares Mesmo que isso signifique atrasar um pouquinho Nossa tecnologia militar Mas eu acho que vale a pena É um investimento 75 75 não tô... A gente pegou... A gente pegou 150 do... Da... Da nobreza, então É, isso aí Agora o nosso... Agora o rei lá Ele tem... Ele é 4, 3, 3, tá vendo? Cara, caramba O... O nosso atual rei Ele tem 5% a mais de Moral of Arms Verdade, né? Lúcio, isso é um traço bem raro Esses... Esses Nukenations são meio roubadas Né? Tá aí uma coisa Eu nunca joguei... Nunca joguei um jogo da... Do Europa Sem um Nukenations ativado Eu fico até curioso pra saber Como é que seria Eu vou... Eu vou pedir grana dos... Ah Dá pra pedir grana dos burgueses aqui, ó Exatamente Beleza Dá esses duzentão aí Eu quero Pô, louco É verdade, né? Você que deu região pros burgueses? Eu... Dei uma região pros burgueses, sim Vou até contratar um cara Nível 2 De reputação diplomática aqui Escócia e... Qual que é o outro lugar? Boa, é meu mesmo? O problema é que o cara da Bohemia Tem 18 anos A chance dele ter um herdeiro É gigantesca Aí a gente pode ficar gorando ele aqui Falando Morre, morre Ele tem 18 anos Deixa eu ver aqui Olha os belos contra quem? O status papais vai acabar? É, whatever Escoceses, meus queridos A coisa tá feia aí, hein Corre Dá retweet Então... Ele tá com 19 agora, cara Pena que a gente não tem vassalo Tem que ficar pagando por esses fortes Esses malditos fortes ainda Aí, terminar na... A missão Vamos ver aqui Outra missão que apareceu A Inglaterra precisa ser dirigida pela... Pela França O que? A Inglaterra precisa ser dirigida pela França? Como assim? Deve ser dirigida pela França Aqui Oxi É a missão Ah, a missão Deixa eu ver aqui Hum... A França tem que ter... Ah, isso aí é pra nossos cores, velho Mas exatamente Nossos cores ou adiciona alguma coisa aqui? Nenhuma província na França tem que ser... Manja, Mane, Bordox É isso mesmo É isso mesmo É só os nossos mesmo Só que a gente vai ter que tomar Calais também Não vai? Calais é... Peraí, onde que é esse Calais? Onde Flanders tá fazendo Cid lá agora Lá no Norte Ah, verdade Hum... Verdade Não, mas acho que dá pra pegar... Acho que não vai dar pra pegar tudo nessa guerra Mas... Enfim Não, eu acho que dá Porque aquilo ali são core Tipo, a gente não vai pagar praticamente nada por isso aí Não, mentira Ali não Aqui embaixo não é que tem Lá não É, mas é só lá Lá, aquela província lá Em particular Ela... Você vai gastar 14% de worth score pra pegar ela É bem pouco Hum... Ah Vai dar pra pegar Dado que a gente tá com... Deixa eu chamar mais cara de Aragão de volta E vou começar a trabalhar em outra leitura aqui Tem que eu conseguir Clicar Tá, é... Você trabalha em Colombo E tem um cara de Mens Ele já volta na... Cara, a gente vai virar A gente vai virar O líder Muito rápido Ui Bom, eu acho que a gente vai virar muito rápido Tem dois caras Então não é o suficiente Porque tem três lutando em... Nas ações Por algum motivo Não vai dar pra anexar tudo não, cara Na cor de paz aqui, tá Não dá? Não Não O R-score O over extension é zero Mas o R-score cobrado pelas províncias Mesmo com o nosso core É muito alto ainda Uou, 95% É muito alto É muito alto Uou, 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 uou Vai dar pra pegar uma ou duas províncias E olha lá Não, dá pra pegar tudo É assim, isso aí que eu gosto de ouvir Os caras tem sete heavy ships, né Sim Se você quer começar agora Porque tem que começar agora Se for peitar Hum... Eu acho que seria melhor investir em galeão Se fosse investir Mas o pior é que vai demorar muito tempo, véi Porque a gente só tem três províncias de letra, né É Tem razão A gente dependeria dos aliados, véi Que inclusive já estão uma bosta Ah... Ah, dúvida cruel Não, o pior é que a gente dependeria de alguns... De barcos de transporte e tudo mais mesmo Também Não, é, a gente tinha que mandar tudo Talvez, somente talvez Seja melhor pegar menos coisas da Inglaterra Ah... E eliminando de pouco Construir um poderão naval ali e tal É, vamos ver Vamos continuar aí O que vai acontecer Ou o meu tanto vai subir de warscore com esses dois fortes É Enquanto isso Vamos tentar melhorar nossa relação com o Palatinate Eu posso pra 30% Já melhorou bastante É, é A diferença que forte faz é grande Provavelmente com você Tá fazendo quanto de grana? Três Provavelmente em algum lugar que acabou a grana Onde? Aqui Vou vir pra cá então Ah, ali também Cara É, tiraram a Escócia Peraí, deixa eu ver o que eles pediram da Escócia Verdade War Reparations Só War Reparations Mais nada Nossa, só War Reparations Ah, e a Escócia nos tratados com a França Tá bom Tratado com a França a gente pode refazer depois Mais tarde E eles ainda estão garantidos Então Tá sossegado Que 5 anos É Mano, esse carinha da Boêmia podia morrer, né Só É, mas ele tá bem novo Tá com a praga ali É Esse aí vai demorar um pouquinho O Escócia e Boêmia O cara da Escócia pode estar mais próximo Outro evento Vamos lá Nevers Nevers É aqui É da província Tá, meio que Meio que a gente vai ganhar um monte de províncias Do próprio De Burgundy De Burgundy? É Ganhar Cor E eles vão ceder essas coisas pra gente Tá bom Oxi Não recuso não Tá bom Burgundy sumiu A gente anexou Burgundy Como assim? É assim que funciona O Burgundy foi anexado Vou fazer uns estados aqui, mano Obrigado, obrigado Mas que pena que assim Eliminou alguns caras aí Da nossa No exército Do nosso time Mas tudo bem Tá bom Inclusive a gente tem que fazer A seed Crap Vamos andar pra lá Deixa eu ver quantos Um forte nível 2 Deixa esses 8 regimentos ir pra lá Os caras É Beleza Esse aqui vem pra cá E esse cara fica aqui também Pegando Nobreza já tá gritando Porque eu Fiz os bagulhos Eles vão dar uma região pra nobreza Vai pra Pra parar Tem algum lugar que tá com a autonomia alta? Deixa eu olhar É o que eu tô olhando Calma aí Eu tô Ah, esses lugares Todas as regiões anexadas estão com a autonomia alta Sim Sim, sim, sim Praticamente Vamos ver Vou escolher Burgoni Eu Vou pensar Tentar muito Ah, essa aqui ó Nevers Eu acho que você pode dar Como é que é o nome? Charolais 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 aqui? É Também Onde tá Nevers? Uf, do lado É um ponto a mais Em cada um Ah, Nevers Seria sido melhor Mel Sorry Nevers Seria sido melhor Por causa do Goods Produce Não Talvez seja melhor O Charolais Porque Depois que Querendo ou não Retorno Com Nevers Vai ser maior Enfim Vamos Vamos entregar alguns lugares Que tem Que tem Goods Produce E desenvolvimento Diplomático Muito bom Para os burgueses Para a gente ganhar dinheiro Ah, sim Por exemplo Eu não uso muito E que é muito interessante Por exemplo Retail lá Ela é um 6-6-2 De desenvolvimento E ela produz Cloth Então Entregar aquilo ali Para os burgueses Não é uma ideia O problema é que Tá subindo muita Influência desses caras Quer saber? Deixa isso pra lá Let it be Olha a revolta Olha o golpe É, exatamente Aragão Quer acesso militar Vamos entregar esses Acessos militar aí Para eles E deixa que eles se matem Tipo Para a gente Não é ruim Eles se matarem Então É verdade Dá para sair daí Antes do final do mês? Obrigado Vou desativar Uns fortes aqui Porque simplesmente Não tem por que A gente ficar pagando É verdade Eu já devia ter feito isso Deixa eu dar uma olhada Aqui na guerrinha Tá A gente Olha A gente já ganha Deixa eu ver 1, 2, 3 A gente já ganha Caramba A gente já vai What? Deixa eu ver Quantos anos o cara tem O cara tem 31 anos Se ele morrer É nóis Durante a gente tem 43 Mano E ainda tem muita coisa Para melhorar aqui Velho Muita relação Ih não Garantido A gente consegue sim Garantido A não ser Quando isso é um desastre Tá O cara da boêmia Teve um herdeiro O cara da boêmia Teve o que? Um herdeiro E o herdeiro dele É da nossa mesma dinastia Bacana Opa Ainda está valendo O cara da Escócia Ele ainda não tem herdeiro E o cara tem 28 anos Deixa eu ver Quem mais não tem O problema é que a gente já está No nosso demite Relação diplomática Pessoalmente eu não gosto Não, não está não Espera aí Por que não está? Ah, lógico Burgundy sumiu do mapa, né? A gente ganhou tudo Que era de Burgundy Ah, na verdade A gente não ganhou de tudo Olha quem herdou Grande parte de Burgundy Calma aí Ah, Castile Aham Verdade Interesting Ficou interessante as coisas Cara, eu não sabia desse evento Sim Na verdade O primeiro cara Que normalmente herda O cara que tem a maior chance Para herdar Burgundy nesse início É a Áustria Depois Eu não lembro mais a ordem Mas a Áustria, Castela A própria França Ah, tem chances Tem mais alguns países aí Mas eu não lembro E se você jogar com Burgundy, velho? Aí isso não acontece Esse evento não acontece Quando você Quando é o player Jogando com ela Deixa eu só ver Se tem alguém aqui Que a gente poderia investir Para tentar De fato Um Um APU É Vamos dar uma olhada aqui No Nos bagulhos Nos carinhas Vem A Escócia O cara que daria Para fazer Seria A Bavária O cara da Bavária Tem 46 anos É É É isso aí Não Quer saber? Vamos deixar rolando aí Vou prestar atenção aqui No que que os Ingleses estão fazendo Tá Eles não vão fazer muita coisa Em relação a gente É Eu acho que eles Eles estão Eles vão se entregar ali Enquanto isso Eu vou olhando aqui Você achou alguma coisa aí também? É Eu tô Tô olhando aqui Os Herdeiros Opa Tem um cara aqui Que vai ter Regência Por Rodolfo E Milão E tem mais nenhum Herdeiro O problema é que Milão É Eles estão República É república Não dá Verdade Hum Tem Savoy Que vai ter uma regência Por Amedeo De Savoy Hum Mas querendo ou não Eles também são república Não são? Savoy também é república Não é? Hum Acho que não Acho que o Savoy Dá pra herdar Eu teria que confirmar Deixa eu olhar aqui Não Eu sou monarquista É Ué Mas Não Mas eles tem um Um Certo É eles tem Eles vão dar regência Por um Por ele Estatulapal Novgorod Tá sendo Completamente Uh Alça declarando guerra Em Milão Que coisa Clorinza República Caramba Ô Kratos Tem uma coisa Que a gente tem que olhar Até pausei Isso é importante Tá Depois a gente tem que olhar Ah porque tem aquele evento Eu esqueci o nome do evento Mas é o evento que todas as nações da Itália Saem automaticamente do HRE Tem um jeito de você prevenir isso A gente tem que olhar depois como é que é isso Ah Pode crer Isso aí é Enfim Importante É Eles dentro da HRE Seria muito interessante pra gente Na verdade Na verdade se a gente pegar Naples Assim É meio que Meio que obrigatório Isso cara Tá A gente começou a perder grana Isso não é bom Ainda pra pegar aqui a tecnologia administrativa Acho que não compensa pegar agora Não compensa Ah Deixa eu olhar Acho que a gente pode esperar esse ano passar Porque eu acho que a gente vai ter um desconto de 5% Vamos ver É Tem que ver se algum aliadinho aqui Algum vizinho vai pegar Pera Tem um cara aqui que dá pra fazer PU Opa, quem? Ah Ah, mas é uma província só Eh, não Não, não, não É um Muito crasquinha É o Lauenburg Saxão lá Perto de Da Dinamarca Ah, sei Saxão Lauenburg Hum, verdade Quando é teocracia não dá não, né Não sei Eu acho que não dá não Tem um aqui que ele é Quer ver? Eu vou te mostrar Qual que era É Munster Que fica ali Perto de Colônia Norte de Colônia Ali Munster Ao norte de Colônia Olha lá Ele tá falando aqui que é um bispo É Bispo Bispo Crata Sei lá que porra é essa É uma teocracia E não tem nada Eu acho que eles É mais ou menos Do mesmo jeito que o Papa Funciona Ah, entendi Eles meio que elegem mesmo Não Nunca joguei com teocratas, não Mas Mas Munster tem um O herdeiro deles tem 35 anos Hum É A não ser que eu esteja olhando o cara errado Ah não, verdade Aqui Tem um herdeiro mesmo, né Só que se a gente pegar uma nação Que tem herdeiro Mas o herdeiro é muito velho Tipo Essas são as melhores Na verdade Só que Mesmo assim Eles não vão fazer Royal Married Eu acho não Porque eles não tem malarquia Então não dá Fazer porra nenhuma É Munster não dá mesmo Por causa do tipo de governo Tá ali É Eu pausei porque Veio outro evento Uhum Forge Defense Por 10 anos Ou CIG Ability CIG Ability Ih Com certeza CIG Ability Sempre Com certeza Tem nem o que pensar Tá Então a gente tá com 45 de De War De War Score O bom é que O entusiasmo de guerra na Inglaterra Já tá no médio, mano Talvez Qual o risco deles ir pro low E a gente Fazer uma paz boa É E a gente pode ganhar um pouquinho mais De warscore aqui Fica só dominando Por ter essas coisas, né Uhum Vai subindo Verdade Enquanto o nosso Warcraft Não estourar Ótimo Não Não vai ter Ah, o Warcraft Tá subindo por causa dos Blockades Tá Ah Relação máxima com os caras Vamos ver aqui Mas já tem uns caras lá Que já não tá votando em nós mais Inclusive a Bohemia Pô, Bohemia Calma, mano Por que, velho? A gente é brother E a Colônia também, né, mano? Deixa eu melhorar a relação com eles É normal Essas coisas aí vão mudando, meu Não tem É, mas é porque os caras também Né, saem no zóio, mano Eles não querem perder o osso, não Colônia mesmo com o Improvilete no máximo Ele provavelmente não vai voltar Brandeburgo Definitivamente não vai voltar Talvez Palatinate vire Calma aí A gente já tá melhorando As nossas renas As nossas renas É Trier, Colônia, Brandeburgo A gente não mantém relações com o Colônia, não, né? Ah, não Não Não, vou fazer uns bagulho aqui então Pra ver se melhora Royal Marriage Garantia de Escócia Royal Marriage Aliança com Provence Royal Marriage Aliança com a Bohemia Ah, Colônia é uma teocracia também Putz Você queria ver um Royal Marriage com ela? Acho que o melhor cara Pra garantir seria Seria o próprio Mendes, tá? E Mendes é um pouco mais fácil A gente teria que fazer uma aliança com eles Alguma coisa assim Ah, Mendes a gente tá garantido, eu acho Então é um aumento, né? Mais ou menos A gente precisa de mais um Bohemia tem 115 pontos com ele E a gente tem 157 Vamos ver aqui dos outros A gente tá perdendo por muito De uns certos caras aqui Não, pois é Os outros estão na diferença muito absurda Com a Bohemia Pra algum Palatino What? Mano, esses Palatino Não Mata esse cara Vamos dar uma olhada Vamos aí A gente pode É, não Whatever Quanto faz Os de Palatino Eles estão aliados com a Bohemia Porra, Bohemia O fato da gente não ser um membro do HRE É, a gente já perde um voto Mas tudo bem 47, a gente tá subindo Bota força e fé Que vai O importante é ter fé Tem que crer Morte é heresia O fato é que a maioria desses caras Se a gente fizer Royal Marriage E Aliança Eles vão votar na gente É muito difícil Isso não acontecer Só a Bohemia Tá sendo chata ali mesmo É, a gente tá com um liberado Tipo, pega, por exemplo O próprio de Palatino Só que eu acho que eles não fazem isso Porque eles têm apoio dos outros Mais um evento aqui 30 pontos esplendores 500 administrativos E 58 cartas Por 10% de arma moral Mais arma tradition E prestígio Boa Definitivamente a gente quer isso aqui Arme tradition É a coisa mais linda que existe Os eventos só chegam pra você? Não Pois é Não foi nenhum aí pra você Nenhum Até agora Não Eles deveriam estar revisando Tá aqui, ó Trier Dá pra gente fazer aliança Dá pra gente fazer Royal Murray Dá pra gente fazer tudo, mano O que quiser Não me tira Trier é teocracia também Puta merda, mano Todo mundo é teocrata nessa bosta Que porra é essa? É Trier O que tá botando Ah, não sei o que sonho Segundo lá tá a Bohemia O voto dos saxões tá muito alto O que eles tão fazendo? O que esse cara é? Ah, o cara é um diplomata É Tá bom E o cara tem 1, 2, 3, 4, 5 alianças E os estados papais Mais 20 de opinião com o Castelo Ou você quer 2 de mercantilismo? Hum A longo prazo 2 de mercantilismo é bem menor, né? É Mas pega os pontos Vai te dar 2 de mercantilismo é bem menor Vai te dar 2 centavos a mais só? Vai te dar 2 centavos a mais só Mas é durante o jogo inteiro E quanto maior nosso império for Mais esses dois mercantilismo faz diferença Exatamente Na verdade até piorou Tava menos 3 Ela foi pra 3 Menos 3.06 É Bom, daria pra regular É porque eu tô pagando Eu tô pagando 4 do Katz Um advisor ali Pode tirar ele depois Glomerative Reputation Não, não Deixa eu manter ele ali Acho que ele já deu, né? Episódio Uou, é verdade Com certeza Nem viu, pô Tempo passa Tempo passa Se eu pausar aqui Passa, velho Então Ficamos por aqui Aventura do Baguete continua Isso aí Baguete neles Baguete neles Até mais, galera Aquele abraço Valeu